Fiz minuto de volta, falando do E.C.A.D. agora, que é realmente a SWAT do direito autoral, né, meu querido? É, isso aí, rapaz. Grande, grande e maldito E.C.A.D. Quando você, Mané, quiser tocar uma música impunemente, o E.C.A.D. estará lá para pegar você. Tipo, cara, olá, boa noite. Vou tocar agora um trechinho, uma canção do saudoso Tom Jobim. Vamos lá. Um cantinho, um violão, ah, nesse é o... Ô, E.C.A.D., abaixa, filha da p***, abaixa, cantando Tom Jobim aí, mano. Não, senhor, era só uma pontinha da música, assim. Era só um pedacinho. Meu Deus do céu. Não, senhor, não, minha querida. O E.C.A.D. pega você, né? É, apesar do E.C.A.D. agora. Aliás, Keabo, dá esse violão aqui, porque eu lembrei de uma coisa. Já com o E.C.A.D. paga direito autoral, pessoal, vamos tocar, vou tocar. Agora não, agora não, agora não. Já ganhou, já adiantou? Tá ganhando, tá ganhando. Continua pra eu te roubar. Essa música é minha, eu vou... É, vai ganhar mais dinheiro. Vai ganhar mais dinheiro, vai ganhar mais dinheiro, vai ganhar mais dinheiro pra você. Agora, gente, eu tô com uma ideia. Podia ter uns 15 minutos só tocando o Frambois Films várias vezes. Você pode ficar tocando aqui quando você apresenta. Toca aí, conta com o meu tio. Vai ser de gente comigo depois. Meu tio Mário, toca. Vamos, gente, vamos aqui, continuando, né? Cantor de rua é uma coisa que me fascina também, que o cantor de rua sempre toca clarineta, um sax, um instrumento que você não conhece. Aí que tu olha pra ele e tu fica assim... O cara... Você fala, será que esse cara tá tocando bem ou ele toca mal? Será que isso é básico ou ele toca muito? Porque eu não conheço esse oboé aí que ele tá tocando. Esse é o truque do cantor de rua. Tu nunca sabe se é um gênio ou não. Por que que tu não sei o que é tocar clarineta bem? Tu vai ter ali, hoje em dia tem essas coisinhas que tu vê na internet, né? O clarineta genius. É, toca melhor que ele. É, realmente. Vou dar um pouquinho só. É uma coisa louca, né? Agora, flauta peruana eu adoro. Que é uma fórmula de música de rua que a única maneira que você tem de piorar a festa na pedo latina é tocando ela em flauta peruana. É verdade, velho. A gente não dá certo. Complicado. E o filho do músico quando vai dormir? Fala, papai, canta nananeném com aquela voz de ídolos. Nananeném, que a cuca vim pegar. Vem, Morelembão, entra. Titio, amigo do papai. Traz, vovó. Nananeném, que a cuca vai. A criança dorme às 5 da manhã sambando na cama tomando cerveja. Meu dedo, isso aqui é coisa de louco? Ah, coisa de louco. Agora, a coisa que a gente ama também é a música publicitária. Não dá pra deixar de falar nisso, né? Que o cara tem tipo um briefing. Ele tem quatro coisas que ele tem que cumprir. Tipo, é drops, é caramelo, é barato e não gruda no dente. Imagina. Toca a música de publicidade pra gente fechar o programa. Meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? É drops, caramelo, barato e não gruda no dente. Não, é um hip hop. É um hip hop, é um hip hop porque tem que rimar com drops. O hip hop é assim. Eu canto meu hip hop só porque rima com drops. O meu tio tava chato, agora ele está belo. Comi um drops, caramelo. Ah, meu Deus, fiquei feliz no ato. Além de tudo, ele é barato. Agora, ando por aí feliz e sorridente. Ele não gruda nos dentes. Drops, furfles. Caramelizados, não gruda no dente, barato. Perto de você. Não gruda nos dentes. É? É. Legal, gente. Um abraço a todos os músicos do Brasil. Estaremos aí na chascaria perto de você comendo picanha enquanto você toca. Valeu! Passa a régua. E aquilo, né? Todo dia é partitura, né? Partitura todo dia. É, todo dia é partitura. Valeu, me toca.